Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não aprendo, eu não aprendo, eu não aprendo, acabei de vir do cinema, eu fui ver o Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seah, o início, o Cavaleiros do Zodíaco Begins, né, essa ideia pelo menos do filme, e puta filme ruim, pelo amor de Deus, eu não consigo entender, não consigo entender como em pleno século XXIII ainda existe chance de fazer filme desse tipo, não é possível, como, 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 eu queria muito ver a reunião dos produtores, sabe, dos roteiristas, conversando sobre esse filme, sabe, e falando assim, ó, sabe aquele desenho lá, aquele desenho icônico dos anos 90, sabe, que passava na manchete, falando isso, com certeza, com certeza, falando isso, na manchete, em 93, 94, então, o que que vocês acham de a gente fazer um prequel daquele desenho, um prequel daquele desenho, só que daí, é, é, vai ter a Saori, claro que vai, vai ter o Seiya, mas e se, e se, ó, ó, ó que gênio, e se a mãe da Saori, é, ficasse sem braço, e por isso ficasse com raiva da Saori, e todo mundo, meu Deus, ó, que incrível, ó, meu Deus, é isso, porque é, é a única coisa que explica a existência desse filme, o plot do, Cavaleiros do Zodíaco, eu não sei se para o começo, assim, quando o Cavaleiros do Zodíaco chegou na manchete, em 93, em 94, enfim, eu estava lá, eu estava lá, eu acompanhei todo o boom, desse desenho, desse anime, ele explodiu, é, é, em todas as mídias, a revista herói, tinha a clássica revista herói, só falava do Cavaleiros do Zodíaco, foi uma febre, gente, você não tem noção, de como o Cavaleiros do Zodíaco foi uma febre, e assim, nos anos 90, eu, eu, eu ainda assistia desenho, e eu gostava do Cavaleiros do Zodíaco, o comecinho, sabe, a trilha sonora, era muito boa, sabe, e os personagens, eram muito bem delineados, assim, o desenho do Cavaleiros do Zodíaco, ele não é Shakespeare, tá, não é, não é, meu Deus, um primor de roteiro, meu Deus, mas ele era icônico, porque os personagens eram bons, e tinha uma tela de Pegas, e tinha o Seiya, e tinha o Shun, e tinha o Wiki, e tinha a Atena, era, cara, era muito legal, era muito legal, era bem divertido, sabe, e isso não se replicou na versão cinematográfica que chegou aos cinemas agora, porque esse filme é um lixo, sabe o que é um lixo, mas é um lixo, é impressionante como estão infantilizando, vou falar pela vigésima vez, estão infantilizando a cultura pop, ai João, mas o desenho do Cavaleiros do Zodíaco era feito pra criança, tá, beleza, beleza, mas não é porque é pra criança, que tem que ser debiloide, tem que ser infantiloide, tem que ser essa coisa energúmina, é impressionante como esse filme, ele consegue ser ruim em todos os níveis que você imaginar, o diretor é ruim, a atuação é ruim, os efeitos especiais, puta que me pariu, ruim pra caramba, ruim, ruim, sabe o que é ruim, ruim, meu Deus do céu, ruim, assim, eu senti vergonha, sabe sim, de assistir esse filme, no cinema, é o que parece, parece que os produtores tinham vergonha, do desenho, vergonha, porque não tem, assim, tem pouca referência, quase nada de referência, ao desenho, sabe, eu não consigo entender, eu não consigo entender, eles tem uma mitologia super rica, super rica, com coisas que todo mundo conhece, quem foi adolescente, quem foi criança nos anos 90, conhece, tudo de Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco, gente, foi uma febre nos anos 90, uma febre, sabe o que é uma febre, assim, foi uma febre, enlouqueceu o meio mundo, igual o Pokémon, igual o Dragon Ball, igual o, sei lá, o Ultraman dos anos 80, cara, foi grande demais, então quem ama, ama muito, mas sabe o que é muito? Muito, e aí vem esse filme, e consegue não usar nenhum elemento que fez, do Cavaleiro do Zodíaco, ser o que ele é, sabe, o cara que faz o Seiya, assim, o ator que faz o Seiya, que cara genérico me lembrou Mortal Kombat, Mortal Kombat, sabe, e pior ainda, e vou dizer mais, vou dizer mais, no desenho, me corriam se não me errar, no desenho, o Seiya tinha 13, 14 anos, sabe, 15 no máximo, aqui, o Seiya tem 30, 32 anos, o ator parece velho pra caramba, nunca vi coisa igual, e querem me convencer, que ela é uma adolescente, sério, e a Atena, também, a Siena, Atena, a puta que me pariu, também, essa puta mulher velha, eles querem fazer um romancinho teen, eles querem fazer um romancinho teen, entre os dois, sabe, que não funciona, porque não tem liga, porque não tem liga, o elenco, o elenco americano, porque esse filme, ele é feito, pra agradar os americanos, então tem lá, o Sean Bean, que pra variar, ele morre, claro, e tá lá só pra contar o roteiro pra gente, ele fica toda hora que ele aparece, ele conta a história pra gente, tem, o Mark da Cásco, meu Deus, o Mark da Cásco, que brilhou no John Wick, no último John Wick, aqui tá desperdiçado, puta que me pariu, tem o Nick Stahl, você vê que o Nick Stahl, ele nunca fez nada de, nada de, de relevante, enfim, Nick Stahl é, só o Nick Stahl, a Funk Jensen, tem a Funk Jensen, a Funk Jensen é a mãe, a mãe da Siena, da Atena, da puta que me pariu, ela é a mãe, e aí, o que eu falei no começo do vídeo, parece mentira, mas não é, ela quer destruir a Siena, a Atena, sei lá, quer destruir, sabe, por quê? por quê? por quê? por quê? porque quando a Atena nasceu, ela perdeu, ela teve um soluço, enfim, tem isso também, ela tem um soluço, ela não é Atena que a gente conhece ainda, não é, sabe, ela vai se tornar a deusa, sabe, mas não é, e aí ela tem os espasmos, que ela fica, ai meu Deus, ai, estou sentindo, oh, 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 atriz é muito ruim, muito ruim, e aí, cara, ela tem uns espasmos, assim, e quando ela nasceu, ela teve um espasmo, e a mãe dela ficou sem braço, é isso, ai a mãe dela criou uma corporação, que tem robô, o Cavaleiro dos Odigos tem robô, o Cavaleiro dos Odigos tem gente com arma, é isso, dando tiro, não faz sentido nenhum, mas sabe o que é nenhum, nenhum, e essa é a trama do filme, e aí, ela quer, não, e o pior não é isso, não, e o pior não é isso, o pior não é isso, ela quer tirar o cosmos, porque o cosmos é uma coisa palpável, sabe, é o Midichlorian, é isso, Midichlorian, o Cavaleiro dos Odigos é, é, o poder do Cavaleiro dos Odigos é o Midichlorian, sabe, do Star Wars, é a mesma coisa, ela quer tirar os Midichlorians do Cavaleiro dos Odigos, sabe, porque a Atena vai destruir o mundo, sabe, a Siena, Atena, enfim, não importa, vai destruir o mundo, então ela, ela, nossa, eu perdi meu braço, você fala, será que ela quer matar a menina porque ela perdeu o braço, ou porque a menina é poderosa, qual que é, o que a Funk Jensen quer afinal, você não consegue entender, não consegue entender, a Funk Jensen, eu gosto dela, gosto mesmo, a melhor Jean Grey de cinema, melhor de todos, tá, e cara, aqui ela está horrível, uma atuação desanimadora, deplorável, horrorosa, parece que ela está sem, sem, sem brilho, sem vida, parece que ela não quer estar ali, sabe, ela tem vergonha, sabe o que é vergonha, tem vergonha de estar ali, eu teria vergonha de estar ali em cena também, sabe, e aí o final, vou entregar o final, porque é para você não ir assistir, o final, eles copiam na cara dura, o final do X-Men 3, o X-Men 3, tanta gente odeia, olha aí, está sendo reverenciado aqui, olha aí, então, não é tão ruim assim, eles copiam na cara dura, a cena do Wolverine, sabe, andando em direção a Jean Grey, o Seiya faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma tomada, do mesmo jeito, só que com efeitos especiais piores, né, porque em 2006, os efeitos eram muito bons, e aqui, é o lixo, esse filme que são 60 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, e você não entende, aonde foi parar esse dinheiro, as armaduras são horrorosas, 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 esse filme é uma vergonha, é um lixo, tem uma galera aí falando que esse filme é pior do que o Dragon Ball Evolution, né, é, mas não, não é não, não é, não é não, porque o Dragon Ball Evolution, ele é ruim, mas ele não tem vergonha, sabe, de ser o que ele é, das suas origens, ele solta lá um Goku, solta lá um Kamehameha, sabe, ele solta, e aqui, não tem nenhum meteoro de pé, não tem nada, ele tem vergonha dos elementos que fizeram sucesso, no Cavaleiros do Zodíaco, isso é um absurdo, esse filme é um lixo, um lixo, ele consegue ser pior, 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 pior do que o Toro Bordo Tiozão, até quando esse tipo de filme, vai existir ainda, para manchar a cultura pop, esse filme, ele mancha, ele mancha a cultura pop, ele mancha a história do Cavaleiros do Zodíaco, ele mancha a história do anime na TV mundial, é um lixo, sabe o que é um lixo? muito ruim, puta que eu parei, eu não consigo entender, eu não consigo entender, o cara para errar, numa história, num filme do Cavaleiros do Zodíaco, que já tem a base formada, que já tem a história contada, que já tem os personagens delineados, o cara tem que ser muito imbecil, e eu não estou aqui falando, para fazer a história igualzinho, o desenho, não estou falando não, muito pelo contrário, adapta, mas adapta direito, adapta direito, esse filme, é um lixo, é uma vergonha, eu, 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 Obrigado.